Este LP que eu estou segurando aqui, Chico Buarque de Holanda, Construção, disco raríssimo de 1971. E Chico Buarque de Holanda pode ser considerado, na minha opinião aqui, um dos dez mais compositores da música popular brasileira. Eis aqui, este disco de 1971, como eu falei, Chico Buarque que está novinho, hein? Nós estamos ouvindo aqui, Construção, a música tem ela. A contracapa traz a letra Construção, que é uma história. As músicas de Chico Buarque, vocês podem reparar, contam sempre uma história, como se fosse uma música teatro. Como ele fez salto em bancos, obras do balandro. É a mesma coisa, que conta a história de um operário na Construção. Por isso que as letras dele são bem trabalhadas. E além disso, tem a música cotidiana também, que ficou muito conhecida. Ah, hoje está usando um treinador na orelhinha, é? Olha só que gracinho, mostrei. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Disco, rotação 33 e 1 terço, está feito. Acompanhado pelo MPD-4. Vamos passar para frente um pouquinho aqui. Acompanhado pelo MPD-4. Aqui, essa música, Chico Buarque, é a opinião dele, mas não é a opinião minha.